Amanhã, dia 28 de julho, é o dia mundial de combate às hepatites virais. Um grave problema de saúde pública não só aqui no Brasil, mas no mundo. O repórter Marcos Gouveia traz agora informações sobre os tipos da doença, vacinas, testes rápidos de diagnóstico e formas de tratamento. A hepatite é uma inflamação do fígado que pode ser causada por um vírus e é classificada pelas letras do alfabeto, de A a G. Os tipos mais comuns no Brasil são o A, B e o C. Geralmente, os sintomas são silenciosos e, nos casos de infecção mais grave, podem provocar cirrose e câncer. Em 2017, foram 40 mil novas ocorrências de hepatite no Brasil. Em Goiânia, 120 casos de hepatite C, 75 do tipo B e 3 do A. E a Secretaria Municipal de Saúde alerta para as formas de prevenção e tratamento. A hepatite A é transmitida, o vírus da hepatite A é transmitido por alimentos contaminados e água contaminada. A hepatite B e a C são transmitidos por sangue e relações sexuais, sendo que a C é mais rara a transmissão por relação sexual, a B é mais comum. Ambas, todas elas têm formas de ser prevenidas. Algumas têm vacinas, outras não. Mas todas têm formas básicas de serem prevenidas. Na rede pública de saúde, a vacina para a hepatite A é ministrada em uma única dose para crianças de 15 meses até 5 anos incompletos e pessoas de qualquer idade em condições clínicas especiais. Já a vacina do tipo B é aplicada em 4 doses nas crianças, ao nascer, aos 2, 4 e 6 meses. E adultos podem tomar até 3 doses. A hepatite C não tem vacina, mas o tratamento é realizado gratuitamente pelo SUS. Para diagnosticar a hepatite B e C, a população conta com testes rápidos. Uma única gota de sangue e em poucos minutos. O resultado sai na hora. Com uma furadinha de dedo rápida, o seu Geosmar já fez o exame. Eu convido toda a população a fazer. É muito importante esse teste hepatite B, hepatite C para a população. A prevenção é o melhor remédio. As vacinas e os testes rápidos das hepatites estão disponíveis em unidades de saúde espalhadas por todas as regiões de Goiânia. É bom lembrar que a maior parte dos casos de hepatite, 60% ou mais, são assintomáticos. A pessoa não desenvolve sintomas. Então, por isso que os testes rápidos continuam sendo muito importantes. Obrigado.